Segundo o evangelista João, no capítulo 11, versículo 25 e 26, Jesus disse, Hoje a gente vai conversar um pouco sobre como as pessoas com uma fé inabalável em Deus encaram doenças, muitas vezes terminais, com olhares esperançosos, capazes de superar a dor e os desafios da Terra. Quem nos ajuda nesse momento de reflexão é o diretor de programação da TV Aparecida, Padre Camilo Júnior. Padre, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Bione, boa tarde, Léo. Que alegria mais uma vez estar aqui com vocês. E boa tarde a você que acompanha aí de sua casa, Santa Receita. Grande carinhoso abraço a todos. Padre, essa pauta, a gente pensou em falar porque na internet hoje, no Instagram, a gente tem visto tantos relatos emocionantes de pessoas que têm, por exemplo, retornos médicos de você tem 17 anos, mas você vai viver por seis meses no máximo, que dá aquela previsão de morte, embora todos sabemos que iremos morrer um dia. E a forma como essas pessoas têm lidado com isso, principalmente as jovens, que a gente pensa em relação à fé, em fortalecer a fé, em alimentar a nossa fé, pessoas acamadas, com doenças raras, elas têm vivido uma forma tão diferente de encarar essa doença, que a impressão que a gente tem, eu como telespectadora, é que parece que não vai acontecer, que elas vão ficar vivas de uma forma geral. Como que a gente pode entender isso, Padre? E que bom que as pessoas pensem assim, vida é a maior forma que a gente carrega, e Deus sabe disso, porque Ele nos criou para viver. Deus não é Deus dos mortos, Ele é Deus dos vivos. O próprio Jesus, enquanto vem fazer essa bonita experiência da nossa vida, pisando no nosso chão, conhecendo a nossa dor, e sabendo até dos nossos medos, Ele disse uma frase, Eu vim para que todos tenham vida e a tenham abundância. Que ninguém se contente em viver pela metade da vida, tem que acontecer de forma plena. Mas mesmo nós, iluminados pela fé, a gente tem uma dificuldade até de falar sobre a morte. É uma coisa que a gente procura evitar. Não trazemos os nossos assuntos, quando alguém começa a comentar algo de alguém que está gravemente enfermo, a gente até pensa em mudar de assunto. Há pessoas que até têm dificuldade de visitar pessoas numa enfermidade agravada, porque pensar na morte assusta. Mas temos que perceber que a morte, ela não é um mal, porque ela faz parte da vida. No mistério do viver também está o mistério do morrer. A fé, então, faz com que a gente possa iluminar esta realidade de um jeito diferente. Eu não vou olhar a minha vida iluminada pela morte. Eu vou olhar o mistério da morte iluminado pela vida. Então, muda a maneira de perceber isso e acolher com muito mais naturalidade e gratidão. Não como algo que eu não quero, mas como algo que eu entendo. Faz parte. Jesus disse, para viver é necessário morrer. Então, a gente vai caminhando nessa fé. E é bem isso mesmo, né, padre, quando você fala da morte, porque a gente fala de doenças e tem doenças que a gente não gosta nem de pronunciar o nome da doença. Porque você parece que ela já vem com uma data para as coisas acontecerem. E quando a gente fala de pessoas jovens ou de pessoas que estão doentes, né, e pensando dessa outra forma, a gente também vê muita gente se recuperando. Porque nem sempre as doenças são terminais. Mas, às vezes, algumas doenças que parecem tão simples acabam levando e piorando muito mais, dependendo do jeito que a gente age. E outras que são até mais perigosas, por exemplo, elas acabam melhorando por causa do pensamento. A gente tem falado muito sobre saúde mental e sobre essas nossas emoções. A espiritualidade, a fé, ela cura, padre, de alguma forma? Com certeza. Eu acho que ela cura, primeiramente, o interior da pessoa, para que ela perceba que a enfermidade que ela vive não é maior do que a vida dela significa. Nenhuma doença é maior do que a vida. É uma escolha que nos cabe fazer. Quando a gente acha que a doença, a enfermidade é maior do que tudo aquilo que nós já sonhamos, tudo aquilo que nós já construímos, então, realmente, a gente deita e fica esperando ela chegar. Quando a gente percebe que não, a vida é muito maior do que a dor, a vida é muito maior do que o sofrimento, existe um amor que o Cristo nos ofereceu, que é muito maior do que qualquer realidade difícil que eu tenha que enfrentar. Então, eu me revisto de esperança. Eu posso até ter consciência que um dia vai chegar a minha morte, mas hoje eu escolho pensar na vida. Hoje eu escolho viver. Até porque a vida não pode ser um planejamento a longo prazo, porque eu só tenho o agora. Deus é o eterno presente na nossa vida. Deus é o agora. Deus me deu hoje para viver. E eu vou viver intensamente cada minuto. Eu quero viver e agradecer este tempo. Sem me conceder mais um dia amanhã, eu quero vivê-lo novamente com intensidade, aproveitando ao máximo. E viver cada tempo, deixando no coração das pessoas uma bonita marca de amor. Porque a única coisa que a morte não tem poder de destruir é o amor que nós construímos, o amor que nós deixamos, o amor que dentro de nós, nós guardamos. Como é importante isso, né, Padre? Como é importante ter essa fé e manter essa fé, né? A gente tem um depoimento, mas antes da gente chamar um depoimento, eu vou só dar um depoimento pessoal, né? Perfeito. A minha mãe perdeu um filho, a gente fala que é a forma ao contrário da natureza, né? Sim. E eu lembro que ela, na morte do meu irmão, ela realmente se revoltou, ela perdeu a fé completamente. E eu acho que ela teve o direito de ter esse sentimento, né? E ela se revoltou mesmo. Eu não acredito em mais nada, não é possível, não é possível que isso aconteceu comigo, eu não acredito em mais nada, não é. E aos poucos, né, aos poucos, ela foi retomando a sua fé, ela foi trazendo-se de volta. E hoje, ela é uma pessoa de extrema fé, muito mais forte do que era antes, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa prova, às vezes, que nós somos colocados, né? E o quanto é difícil a gente, às vezes, retomar essa fé e ter essa esperança para a gente continuar vivendo, como isso é difícil. Às vezes, a gente acha, né, Bianniléu, que fé é o caminho para que a gente resolva tudo e não nos aconteça nenhuma dificuldade na vida. Tenho um rezo para me livrar disso, que Deus me livre daquilo, que Deus me livre de uma enfermidade, que Deus me livre do desemprego, enfim, muitas situações ruins que podem atingir a nossa humanidade, né? Inicialmente, a gente acredita que a fé seja essa proteção. Eu vou estar dentro de um espaço onde nada vai me atingir, mas muito pelo contrário. O próprio Deus passa pela experiência da humana dor, né? Ele sente o sofrimento na carne, ele sente o sofrimento na alma. É bonito ver que quando Lázaro morreu, Jesus chorou diante do túmulo do amigo, porque ele sabe que a gente chora quando a gente perde alguém que amamos, né? Na cruz, o corpo dele, ferido pela fragilação, ele sabe quantas pessoas aí estão sofrendo por enfermidades, né? Há camadas há anos. E por perceber que Deus se fez solidário à minha dor, ele passou pela minha dor, então eu compreendo, a cura está no amor. À medida em que eu acredito que Deus me ama, nenhuma dor tem poder de roubar o que a minha vida significa. Por maior que seja a dor no coração de uma mãe que perde um filho, e eu experimentei isso muito próximo, minha mãe perdeu três filhos antes de falecer, né? Eu lembro que quando eu ia com a mamãe no médico, ela não falava da dor física, da enfermidade que ela tinha. A primeira coisa que ela falava era do sofrimento de ter perdido três filhos, né? É uma dor que só Deus pode conhecer. Mas percebemos que as pessoas conseguem superar esta dor porque elas ressignificam a vida. A vida nunca deve ser olhada na perspectiva da morte, mas sim na certeza de que Deus nos criou para viver e a vida não é eterna aqui. Se alguém fosse ficar na terra, eu poderia até discutir por que não sou eu que vou ficar? mas ninguém ficará. Todo mundo passa, todo mundo constrói a sua história, mas a gente sabe que o nosso destino, a nossa casa é o coração de Deus. Então, quando eu olho a realidade da vida mais pautada pela esperança que a fé me dá, então, por maior que seja a dor que eu experimente, seja na carne ou na alma, ela nunca vai roubar o que a minha vida significa e o que significou a vida de tantas pessoas que já passaram pelo nosso caminho, deixaram aqui uma bonita semente de amor e hoje vivem no coração de Deus. É Jesus mostrando que na cruz ele venceu a morte, então a morte não tem mais poder, não é ela mais a última palavra, o amor curou a dor e a nossa fé é cheia de vida, a nossa fé é cheia de vida. Que lindo. Padre, a gente tem um depoimento que muito carinhosamente foi passado para a gente hoje para a gente entender um pouquinho mais. É do Dudu, do Luiz Eduardo. Vamos assistir. Oi, eu sou o Dudu Próspero, eu tenho mucopome sacardose do tipo 6, eu sou servidor público municipal em Guarulhos e a minha é uma doença genética ultra rara, muito grave e a fé é o que me sustenta porque eu sou um cara brincalhão, piadista e as pessoas pensam ah, não é tão difícil e confundem uma vida feliz com uma vida sem sofrimento. Uma coisa não tem relação à outra porque não é uma vida fácil, mas o humor a fé as coisas boas elas viram tempero na dificuldade elas dão um sabor que suaviza ameniza os momentos difíceis. Nossa, perfeito, né? Muito bonito, né? Muito legal, muito legal mesmo. A frase dele é a máxima que a gente tem que trazer para a nossa vida, né? Uma vida feliz não é uma vida isenta de sofrimentos. a vida é uma luta, né? A vida é uma batalha e a fé não é para que Deus venha resolver os nossos problemas. A fé é compreender que Deus nos capacita para superarmos tudo aquilo que às vezes queira roubar o que a nossa vida significa, o valor da nossa vida e o valor da vida do nosso semelhante. Por isso é importante na caminhada de fé sempre lembrarmos da memória da cruz, não para exaltar a dor e nem para glorificar o sofrimento, mas para ter esta consciência. Deus conhece a minha dor, Deus sabe o que é o humano sofrer. Então mesmo na dor existe esperança porque aquele que me amou e me criou para viver passou pela experiência da minha pesada cruz para ser o amor que me fortalece. Então a fé é esta bonita capacidade de perceber eu sou capaz de superar qualquer coisa. Nada neste mundo tem poder para roubar o que a minha vida significa, nem mesmo a pior enfermidade que possa existir. Jamais ela vai tirar o significado da minha vida, a dignidade da minha vida e a esperança que eu tenho de vida porque é em Deus que eu sei que a vida é vida eterna. Passa aqui mas existe algo muito especial que Deus preparou para nós seus filhos e filhas. A glória de Deus é a vida dos seus filhos. A glória de Deus é a vida dos seus filhos. O que você falou é lindo demais porque assim, não pela dor, né? Às vezes a gente confunde um pouco isso também, né? Sim. Não, é sofrimento, é dor, não é por aí, né? O caminho, né? Exatamente. E às vezes a gente quer estar no controle da situação, né? Acho que o maior sofrimento humano é quando ele percebe que ele não está no controle e no fundo nós estamos no controle de quase nada, né? Por isso a fé nos leva. Confia, acredita. Existe um projeto, um olhar de Deus sobre a sua vida. Nenhum fio de cabelo cai de sua cabeça sem que o coração de Deus perceba. Toda vez que eu trago essa realidade diante de um sofrimento que eu posso estar passando, eu enfrento isso com esperança, né? Há quantas pessoas nós conhecemos e que passam por experiências de dor das quais talvez nós não daríamos conta. E essas pessoas são capazes de nos acolher com um sorriso de dizer obrigado e de falar que Deus continue cuidando de você. São as expressões que o sofrimento nos humaniza. Todos nós somos tocados por alguma realidade de dor, seja física, emocional ou psíquica. Mas enquanto houver entre nós a capacidade de ser para o outro, a expressão do amor de Deus, a esperança sempre se fará presente. E onde existe esperança, jamais o medo vai encontrar lugar para habitar a nossa alma. E é bonito imaginar, padre, porque eu fico pensando que essas pessoas têm um propósito divino tão grande, porque em meio a tudo isso, de saber que existe um fim, embora todos nós saibamos, mas não aceitamos dessa forma, elas conseguem mostrar para a gente que problemas todos vamos ter. Mas a forma de enfrentar isso é diferente se eu consigo, você também consegue. eu acho que dá essa humanidade, eu estou passando por isso, você também vai conseguir passar por isso. E uma coisa que eu estava comentando até hoje com a Andresa é que a gente não pensa, sabe, porque todos nós teríamos que saber viver o presente, porque o amanhã a Deus pertence. Eu posso estar bem de saúde hoje, mas amanhã pode acontecer alguma coisa e eu não estar mais aqui. E a gente não valoriza o nosso dia, padre. O dia, as pessoas, a família, os amigos, às vezes há pessoas que vão começar a dar valor na vida, quando ela chega a esse momento do médico dizer, olha, infelizmente diante da sua enfermidade, eu posso dizer que você tem pouco tempo. E às vezes esse pouco tempo ainda ela procura, então, eu vou agora fazer tudo aquilo que eu deveria ter feito. Vou tomar um café com meu irmão, vou passar uma tarde conversando com a minha mãe, vou visitar aquele amigo que há tanto tempo eu não vejo. quando o morrer e o viver está no limite, a gente percebe que o significado da vida nunca está nas coisas que possuímos, mas sim nas pessoas que habitaram o nosso coração. E o coração que nos acolheu e foi nesta terra morada para nós. Então, eu descubro que o valor da vida está no amor e a dor nunca vai diminuir o significado sagrado dos laços que nós criamos. Tem mães que às vezes geram durante nove meses o filho, o filho nasce e vive três dias. Poderíamos nos perguntar que significado ter essa vida, apenas três dias. Talvez para nós que estamos fora da história não signifique nada, mas para aquela mãe, para aquele pai, três dias que aquela criança viveu significou uma vida inteira. Aquela criança despertou amor no coração deles, cuidado, o valor sagrado da vida. E esses três dias que essa criança possa ter passado junto àqueles pais valeu uma vida inteira porque ela deixou o amor. Isso é o significado da missão. Nós estamos nesta terra para semear amor. Se nós conseguimos deixar as marcas do amor no coração das pessoas, nós estamos deixando a marca do amor de Deus. E onde a marca do amor de Deus se faz presente, ali sempre haverá esperança. Então, quem deixou o amor neste mundo, não importa se viveu três dias, cinquenta ou cem anos. Se ele deixou o amor, a vida dele foi completa. Nada faltou. Lindo demais. Lindo demais, padre. Senhor demais. Muito bom. E a fé vai nos dando essa bonita... Por isso a gente vive esse tempo bonito agora, a Páscoa. Até a igreja nos leva a risar. Este é o dia que o Senhor fez para nós. O dia que a vida venceu. Por isso não nos cabe falar de como as pessoas morreram. Eu sempre gosto de dizer em cerimônias ou alguém que recentemente perdeu. Não fale como a pessoa morreu, porque para Deus não importa isso. E para nós também não pode importar. Fale como a pessoa viveu. E o que ela significou na sua vida. Mesmo que você tenha passado um único dia com ela, mas ela deixou coisas, marcas do Eterno em você, que a morte jamais vai ser capaz de rosar. Esse é o tesouro que a traça não rouba e que o ladrão não destrói. É a grandeza do amor que a gente deixa como marca, como herança e como lembrança. é o que você falou de usar, curtir, viver esse momento, viver o momento. É aí, né, padre? Esse é o segredo. As pessoas hoje, elas acham que a felicidade está em ter coisas. Então, o pai não tem mais tempo para brincar com o filho, porque ele extrapola as horas na empresa, as viagens, tudo correndo atrás de negócio, porque aí eu preciso mais, 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 mais. Mais coisas. E se esquece de que aquilo que a gente tem que buscar é mais vida, mais amor. Talvez esse pai um dia, se o médico chegasse para ele e dissesse, olha, você só tem mais dois dias. Ele, nossa, eu vou pedir a Deus mais um mês, porque eu estava fechando aquele negócio que ia ser, eu estava comprando aquele espaço, nossa, eu ia fechar. Jamais o ser humano faria isso. Ele não ia querer ter tempo para as coisas. Ele queria ter tempo para estar com as pessoas, porque esse é o valor real, saber quem nos habitou, em quem nós habitamos e saber que tudo está no coração de Deus. Então, a morte não separa ninguém, porque o amor faz com que a gente permaneça na memória e no coração de todos aqueles que fizeram parte da nossa história. História marcada por lágrimas, história marcada por dores, mas também por vitórias, por sorrisos, por conquistas, por sonhos. Isso é a beleza da vida, né? A flor, ela é bonita hoje porque amanhã ela já não estará mais assim. Se ela fosse eternamente assim, nem graça ela teria. A vida é a mesma coisa. Hoje nós estamos aqui firmes, amanhã se Deus nos conceder, que bom, mas um dia não mais estaremos, mas ficará no coração daquelas pessoas que nós convivemos o que a nossa vida significou, né? Como diz aquele filme, não é bem a teologia cristã, mas é uma verdade. Enquanto alguém lembrar de nós, nós estaremos vivos e presentes. Que bonito. Que a gente morra vivendo, né, padre? Exatamente. Que a gente morra vivendo e agradecendo. É tão lindo quando você visita pessoas enfermas e elas só sabem agradecer a Deus, as pessoas que cuidam dela e a quem vai visitar, né? Às vezes um gesto de amor tem mais poder de curar do que algum remédio. Então vamos oferecer amor. Vamos ser amor. O que nos curou na cruz não foi a dor que Jesus sofreu, foi o amor que Ele ofereceu. Por amar, Ele entrega a vida. Então se nós tivermos coragem de continuar fazendo o que Jesus fez, oferecendo o gesto de amor, haverá muito mais esperança neste mundo. Com certeza. Padre, obrigada. Eu que agradeço. Sempre o padre. Obrigado, Léo. Obrigada. É tão gostoso ouvi-lo e acho que em casa a gente tem que pensar exatamente isso mesmo, né? No amor, nessa cura, nos exemplos e que a gente morra vivendo e agradecendo, né? Todo dia a dia. E nossa fé é cheia de vida. Então vamos celebrar a vida, vamos agradecer a vida e vamos agradecer tantas vidas que já passaram pela nossa história, tantas que passarão e aquelas que agora estão fazendo parte. Curta, manda uma mensagem, toma um café, escolha um sábado à tarde para visitar o seu amigo, brinque mais com os seus filhos. Coisas não mostram o que a vida significa, mas quem habita o nosso coração que mostra o que a nossa vida neste mundo significa e significará. Beijão, Bianna. Beijão, Léo. Deus abençoe a todos. Obrigado. Obrigado, padre. Amém. 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 Gostoso, né? Ai, coisa boa. Bom demais. Padre, um abraço. Morra vivendo, foi lindo. Obrigada, viu? Obrigada a você. É sempre uma beleza aqui no Santo Receito. Obrigado, padre. Como sempre. Obrigada. Um dia eu venho fazer aquela pipoca diferenciada. O senhor só fala, né? Ele falou que ele é bom de fazer pipoca, né, Paulo? Tem alguns ingredientes ainda que são muito especiais e eles não chegavam. São umas especialistas. A gente dá um jeito, a gente compra. Assim que chegar, a gente fala, vamos marcar a pipoca especial. A pipoca especial. Obrigado, padre. Um beijo, obrigado. Muito bom, né? Obrigado. 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 Obrigado.